Oi pessoal, bem-vindos a Pelo Mundo by Myself. Hoje eu quero falar com vocês um pouquinho sobre o bairro de Azakuzá, o bairro mais tradicional de Tóquio. Vem comigo! Gente, eu fiquei hospedada no bairro de Azakuzá, num hostel super bacana, que eu já falei no outro vídeo, bem estruturado, próximo a Orange Street, que é uma das ruas principais do bairro. E foi uma escolha maravilhosa, porque o bairro é bem tradicional. Ali foi onde surgiu a cidade de Tóquio. E apesar de estar no meio de uma capital cosmopolita, uma mega metrópole, o bairro conserva a rotina e hábitos de uma cidade pequena. Então é um bairro bem pitoresco, bem tranquilo, apesar de ser repleto de turistas, que o ponto central de atração turística do bairro é o Templo Sensody. Mas ele tem muitos idosos, inclusive, que moram lá. E as casas são ainda aquelas casas antigas, são pequenininhas, baixas, estreitinhas. Eu pude sentir mesmo a tradição, a rotina, a cultura do japonês. No primeiro dia, depois de uma insônia, porque 12 horas de diferença de fuso horário, eu me levantei bem cedo e fui para a rua. Bom dia, meu primeiro dia em Tóquio. A cidade ainda está acordando, já estou na rua depois de uma insônia. Estou na Rua Laranja, muitos bares e restaurantes aqui. A noite é bem animada. Agora eu vou tomar um cafezinho, estou vendo ali que tem uma Starbucks aberta. Vai ser a minha salvação. Não era o mês de maio, amanheceu bem cedo, então às sete horas eu já estava na rua. Não tinha muita gente circulando, porque as lojas costumam abrir por volta das nove, dez horas da manhã. Mas o bairro é muito seguro, muito tranquilo. E o que mais me surpreendeu, que eu vi muito pelo bairro, são os idosos na sua rotina. Ou cuidando das plantas, varrendo as calçadas, cuidando de suas casas, idosos circulando de bicicleta, e também muitos estudantes. Um bairro, apesar de ter muitos idosos morando, também tem muitos jovens, e é normal ver circulando pelo bairro grupos de estudantes uniformizados, aquele uniforme típico, as meninas de sainha prensada, e os meninos de calça comprida, aquela camisa mais formal. Então, logo cedo, passeando pelo bairro, eu percebi que tem um movimento muito grande de pessoas locais, que vão, param no templo, fazem sua oração. Então, falando agora um pouquinho sobre o Templo Sensody, que é o ponto de atração turística mais importante do bairro, ele é maravilhoso. É um complexo de edifícios, de edificações no estilo pagode, que são aqueles telhados sobrepostos, com inclinação acentuada, grandes lamparinas, aquelas luminárias típicas japonesas. Inclusive, é muito comum você ver casais de noivos tirando fotos no templo. Todo o templo japonês, por sinal, também tem um incensário, e esse Templo Sensody tem um incensário enorme. Então, faz parte de toda a cerimônia religiosa do japonês acender o incenso, que não só pelo significado que ele tem, que é da finitude da vida, mas porque eles consideram que aquela fumaça do incenso, que, inclusive, eles costumam trazer para si, ele retira toda a carga de energia negativa que está circulando em torno da gente. Tem uma fonte que é cercada por várias tigelinhas, onde uma pessoa que vai frequentar o templo costuma lavar as mãos, pega a tigelinha, enche com a água da fonte, lava as mãos, lava a boca, como um significado de limpeza das impurezas do corpo, porque eles consideram que mãos e boca são os locais onde a gente guarda as maiores impurezas. No caso do Templo Sem Sodí, o altar é dedicado à deusa Kanon, que é a deusa da compaixão. É um altar muito bonito, todo folhado a ouro. Música E todo o início de oração, o japonês, ele inicia com três palmas e aí faz a reverência. Isso aí significa a atração das boas vibrações. O silêncio em torno do altar é uma coisa extraordinária. As pessoas respeitam muito esse local, mesmo com todo o movimento de turista, de pessoas circulando por ali, porque o altar ele fica aberto, ele não é um lugar tão fechado, as pessoas respeitam. Também é comum a gente ver próximo ao altar uns murais, como se fossem umas etiquetazinhas, uns bilhetinhos, que são os pedidos, feitos nas orações, que as pessoas colocam lá como uma solicitação ao Deus ou à deusa. E todo o tempo você vê essas plaquinhas. Eu visitei o templo sem só dia de manhã bem cedinho. No início da manhã, tinha quase nenhum turista, mas a partir das 10 horas já começa o movimento, porque tem uma rua exatamente em frente ao templo sem só dia, muito famosa, que é repleta de lojinhas de souvenirs. Então essa rua fica super movimentada depois das 10 horas da manhã. Inclusive é um local bem bacana para comprar souvenir, eu mesmo comprei bastante lá, aqueles chocalhinhos, típicos com as lamparinas, os sininhos, que os japoneses adoram, os sininhos, que é uma forma de atrair energia positiva também. Os gatinhos da fortuna, enfim, tem doces que são tratados como uma verdadeira joia, né? São super elaborados, são doces normalmente de feijão, de batata doce. Inclusive não são muito doces, não são açucarados. A comida japonesa, de modo geral, é bem natural. E esses doces, eles são super bem feitinhos, são esteticamente, é uma coisa assim, maravilhosa, na caixinha, tudo arrumadinho. São realmente tratados como joias, né? Tanto no capricho, quanto no preço também. Mas são bem gostosos, eu acho que é um souvenir perfeito, porque é o tipo de produto que você só vai encontrar lá. E vale a pena realmente trazer para o Brasil. Então se você quiser uma variedade de souvenir, de opções de preço, de tudo, essa rua em frente ao templo sem só dia é uma boa opção. Aproveitei, inclusive, estava passeando, vi muita gente comprando um pão lá, grandão, com aspecto maravilhoso, parecia bem fofinho. Até hoje eu não sei se ele é feito de melão. Eu só sei que tinha melão pan, e aí eu resolvi provar, e o pão, olha, é uma delícia mesmo. Super macio, gostei, levemente adocicado. Se estiver passeando por lá, assim, no fim de tarde, vale a pena esse pãozinho com chazinho no fim de tarde, é um lanche nota 10. Eu mesma fiz e adorei. E à noite vale a pena ir no templo sem só dia para tirar umas fotos com as edificações bem iluminadas. É interessante você tirar as fotos durante o dia e as fotos durante a noite. Realmente são imagens bem diferentes e muito bonitas. E falando um pouquinho mais sobre o bairro, uma das ruas principais do bairro é a Orange Street, que é uma rua que, inclusive, tem um calçadão cor de laranja, por isso o nome Orange Street. E ela leva para o coração de Azakuzá. Você vai chegar numa rua coberta, onde tem várias lojas, estilo A25 de Março, cheia daquelas bugigangazinhas, de eletrônicos, de tudo. Estilo mesmo A25 de Março. Também tem um local cheio de bares, de botecos, são várias ruelas. Você caminhando pelo centro mesmo de Azakuzá, entrando pela Orange Street, você vai chegar em todos esses locais. Uma coisa que me chamou muita atenção foram umas moças vendendo coruja. Eu achei super inusitado, elas estavam com a coruja no braço e eu achei que era para tirar fotos. Eu, logicamente, tirei as minhas fotos, mas aí depois eu perguntei e são para venda. Eu fiquei surpresa, né? Vendem coruja no Japão. Outro detalhe interessante que eu percebi no bairro é que tem muitas lojinhas de aluguel de kimono. E aí o turista pode alugar o kimono para passar o dia vestido, como um típico japonês, entrar no clima mesmo, no clima tradicional do bairro. E aí a moça, a dona da loja, prepara a turista toda vestida, penteia, marquinha, para ficar semelhante a uma geisha, né? Então você realmente entra no clima com aquelas roupas típicas japonesas, pode passar o dia passeando pelo bairro, tirar excelentes fotos, né? Eu não me arrisquei nesse esquema aí porque foi mês de maio, estava muito calor e essas roupas não são nem um pouquinho confortáveis nesse sentido, né? Realmente são quentes, mas eu achei bem interessante para tirar fotos e realmente você se sentir uma verdadeira japonesa no coração de Tóquio. Ah, e outra coisa que eu achei super curiosa. Em frente aos templos sensodi, tem um monte de rapazes segurando umas carroças, né? Que são chamadas de reki-char. Na verdade são tipo umas carruagens, né? Puxadas por homens, por humanos. Então cabem cerca de duas a três pessoas e eles fazem esse passeio por 15 ou 30 minutos ali pelas ruas principais do bairro. Eu não fiz esse passeio porque as ruas eu já tinha conhecido caminhando mesmo, mas eu vi muitos turistas experimentando. Final de tarde, então, tem reki-char circulando pelo bairro todo. No bairro também tem um supermercado que eu achei super curioso porque vende de tudo e tem aqueles produtos típicos japoneses, bem da culinária deles, que me chamaram muita atenção, que foram os petiscos de feijão, petiscos de milho, muitos produtos, chocolates, biscoitos feitos com a folha do chá verde. Inclusive também eles têm frutos do mar, eles secos, embalados a vácuo. Então é um lugar que se você, mesmo que não vá comprar nada, vale a pena entrar porque realmente é uma atração turística, porque ali você conhece muito dos hábitos do povo local. O bairro de Azacuzá, ele é um bairro bem festivo, apesar de ser tradicional, tem muitos idosos, mas também tem muitos jovens e muitos turistas. Então é um bairro muito festivo, onde você vai encontrar bares, restaurantes, até pizzaria. Eu provei uma pizza lá, estava com saudade da comida ocidental e pedi uma pizza. Não tem aquele capricho das nossas pizzas, cheio de recheio e tal, realmente não tem. Mas se quiser matar um pouco a saudade da nossa comidinha, vale a pena. Você vai encontrar também o McDonald's, você vai encontrar Starbucks, que inclusive era o meu ponto de café da manhã, porque próximo ao hostel, a cafeteria mais próxima, no nosso estilo, era a Starbucks. Eles têm muitos restaurantezinhos com café da manhã típico japonês, eles tomam muito caldo, com legumes pela manhã. Mas eu queria meu cafezinho com leite, com folhado ou um croissant. Então a gente encontra franquias como Starbucks, McDonald's, inclusive McDonald's, recomendo. Se você for comer por lá, provar o filé de camarão, o sanduíche de filé de camarão, que só tem na McDonald's do Japão, que é, por sinal, uma delícia. E nesse bairro também tem muitos bares bem típicos japoneses, né? Aqueles tipo um botecozinho, todo fechadinho, pequeno, com balcão, onde eles servem as comidas típicas, sushi, carne, inclusive comer muitos pratos quentes com carne de porco. E tem lojas de sake, óbvio que eu não podia sair do Japão sem tomar o meu sake, né? E uma das noites, inclusive na minha noite de despedida, eu fui no restaurante de sake. A minha surpresa, eles têm também uma variedade grande, como a que a gente conhece, aquela variedade de vinhos, né? Eles também têm com relação ao sake. Provei o meu sake com petisco. E esse foi o fim, a minha última noite em Tóquio. E valeu muito a pena, então. Bom, pessoal, isso aqui é um resumo rápido sobre minhas impressões de bairro das Acusá, minhas experiências por lá. Mais detalhes, vai lá no meu site. Não esquece de se inscrever aqui no canal, pra pegar todos os outros vídeos que virão sobre o Japão e todas as minhas viagens também. E nos vemos no próximo vídeo. Se gostaram, dê um like, tá bom? E até o próximo. Tchau!